Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vem e quer voltar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, tem gente que vem e quer voltar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem A hora do encontro é também despedida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida 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 Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud e Platão também Hitler, Bush e Saddam Hussein Quem tem grana e quem não tem Saiba, todo mundo teve infância Maomé já foi criança Arquimedes, Buda, Galileu E também você e eu Saiba, todo mundo teve medo Mesmo que seja segredo Nietzsche e Simone de Beauvoir Fernandinho Peramar Saiba, todo mundo vai morrer Presidente, general ou rei Anglo-saxão ou muçulmano Todo e qualquer ser humano Saiba, todo mundo teve pai Quem já foi e quem ainda vai Laute, Zé, Moisés, Ramsés, Pelé Gandhi, Mike, Tyson, Salomé Saiba, todo mundo teve mãe Índios, africanos e alemães Nero, Che Guevara, Pinochet E também eu e você 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 Música 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 Contar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Amelha fazendo mel Amelha fazendo mel Vale o tempo que não for A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Tudo Sim Todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado De viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo Tudo Sim Todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra Lembra Que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado De viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar E andar junto E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo É 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 tudo Amor é sancion Amor é sancion Não tem nenhum segredo Eu falo nesse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meus semelhantes Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é todo pode ver A paz na terra O pé 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 na terra Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos O que é do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o fãs É só repartir melhor o fãs É só repartir melhor o fãs Recriar o paraíso agora Para merecer que vem depois Deixa nascer o amor Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa crescer Deixa crescer o amor 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 Rapaz, 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 rapaz 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 Rapaz